Música Estamos de volta com o Boletim Tempo, olha só, cerca de 10 mil pessoas participaram do Ciro de Nossa Senhora do Carmo, que abriu oficialmente a festa da Padroeira de Parintins neste fim de semana. O Ciro de Nossa Senhora do Carmo abriu oficialmente os festejos da Padroeira da Diocese e da cidade de Parintins. Vamos acompanhar alguns momentos da Fé Mariana na Ilha Tupi da Marana. Segundo a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas participaram do Ciro de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Música Esta senhora se tornou devota da santa depois de ficar curada de uma doença. Minha saúde, é por isso que eu estou aqui, eu tinha problema de vesícula, aí eu fui internada no Santa Casa de Misericórdia de Manaus, passei 11 dias e fiquei boa com a graça de Deus. Uma imagem gigante de Nossa Senhora do Carmo recepcionava os fiéis na entrada da rua Senador Álvaro Maia, a Avenida da Fé com a sua tradicional ornamentação. Para o professor universitário Eliseu Souza, Nossa Senhora do Carmo é quem intercede pelos fiéis. É lembrar que nós temos alguém que intercede por nós inicialmente e essa caminhada nos ajuda a compreender que nós fazemos parte dessa grande igreja que tem Maria como nossa mãe. Por volta das 19 horas e 30 minutos, o Círio chegou à Catedral do Carmo, onde aconteceu uma missa solene, abrindo oficialmente o novenário da festa da padroeira dos parintinenses. Era esse o nosso destaque, volto com você aí no estúdio. Bela festa, obrigada Tadeu. Olha só, nesse sábado o Manaus jogou contra o São Raimundo do Pará na Arena da Amazônia pela Série D do Brasileirão. A partida foi válida pelas oitavas de finais da competição. Foi nos pênaltis que o Manaus garantiu a classificação para as quartas de final do Brasileiro Série D. Após bater o São Raimundo por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Gavião do Norte venceu por 4 a 3 na disputa de pênaltis e permanece na disputa da Série D do Brasileirão. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto